Eu orava, mas as lutas aumentavam, ela me ligou, a mãe dela me ligou querendo tomar satisfação quando descobriram que ele vinha aqui em casa me levar, me buscar, foi um inferno. Ela postava foto deles dois na rede social e as pessoas vinham me mostrar, porque eu já tinha saído das redes sociais, mas infelizmente as pessoas mostram. E as pessoas iam falar pra mim que tinham visto ele no shopping ou num restaurante e que ele tava feliz e que ele tava, nossa, radiante, que ela era linda, porque ela é mesmo. E, nossa, gente, aquilo ali ia acabando comigo e cada vez que eu sabia daquilo ali, acabava a minha fé e eu me desesperava, eu achava que Deus não ia fazer. E, nossa, como foi difícil, como foi difícil. E eu louvo a Deus, assim, pela vida da minha filha, porque eu acho que eu só sobrevivi por conta dela. Porque eu tinha que sobreviver pra cuidar de uma criança que na época tinha dois anos e meio e que se viu, de repente, sem o pai e ela era muito apegada ao pai. E, assim, ela via o pai dela todos os dias, mas era quinze minutos, vinte minutos. E ele sempre foi um paizão. Então, era muito triste ver minha filha com saudade dele. E eu lembro que ela falava pouquinho, mas aí eu passei a colocá-la pra dormir comigo, pra eu não me sentir tão só. E, às vezes, ela falava assim, mamãe, vou te contar o segredo. E eu falava, o que foi, filhinha? Aí ela falava assim, o papai vai voltar. E ali eu sabia que era o Senhor falando comigo. E Deus foi muito bom. Deus me deu muitas respostas de oração. Deus usou profetas. Deus usou vasos pra me dizer que o meu marido ia voltar. Deus me deu respostas de jejuns, assim, do jeito que eu tinha pedido. Eu me lembro que uma vez eu jejuava muito, muito, muito. Normalmente, chegava sexta-feira, eu iniciava o meu jejum e eu só entregava na segunda-feira. Naqueles final de semana, era um final de semana de busca intensa pelo Senhor. E eu me lembro que uma vez eu orei e eu falei, Deus, eu quero que meu marido sinta saudade da nossa cama, saudade de dar banho na nossa filha, saudade de estar em família. Por favor, Deus, coloque essa saudade no coração dele. E tempo depois, uns dias depois, ele falou pra mim, Ai, Carla, você acha que pra mim é fácil? Você acha que eu não sinto saudade? Eu sinto saudade da minha cama, eu sinto saudade de estar na minha casa, eu sinto saudade de dar banho na minha filha. E quando Deus me dava essas respostas, eu falava, eu sei que Deus está me escutando. Mas o tempo continuava passando. E eu não conseguia entender que eu demorei muito tempo pra aprender algumas coisas. Eu sempre digo isso e eu tenho certeza disso. Eu estiquei o meu deserto. O meu deserto não era pra ter durado tantos anos como durou. Só que eu resisti muito em permitir Deus trabalhar no meu caráter. Deus queria restaurar a minha relação com os meus pais. Deus queria restaurar o meu lugar de filha. E eu não queria, só queria focar no meu casamento, no meu casamento. Mas não, no meu casamento Deus ia fazer, mas depois isso era mais urgente. E eu não conseguia entender. E eu, de fato, precisei entender e mudar muita coisa no meu jeito de ser. E isso leva tempo. E eu, assim, em muitos momentos eu oscilava muito na minha fé. Tinha momentos que eu estava firme. Tinha momentos que eu estava, nossa, ele vai voltar. Aí, outros momentos eu já me desesperava. E a insegurança vinha e a dúvida batia. E a Bíblia, a Bíblia diz que não espere receber nada. Se você realmente, né, tiver a sua dúvida. E eu falava, não. E eu sei que nesses momentos eu dava mais uma voltinha no deserto. E eu murmurava demais. Aí eu falava que eu não tinha mais força. Que eu não ia aguentar. Que as coisas estavam difíceis. E cada murmuração que a gente faz é mais um passo longe da nossa vitória. Então, eu dava, às vezes, três passos pra frente e um pra trás. E nesse momento, assim, eu lembro que eu me amarei muito firme com elas. Coisas, infelizmente, vindo. E, assim, algumas vezes eles terminavam. E eu ficava sabendo. E daqui a pouco eu achava que ele ia voltar. Aí daqui a pouco eles voltavam de novo. Dava um dia, dois, três, eles voltavam. E eu caía de novo. Eu lembro que uma vez ele falou pra mim que ele tinha uma viagem de esporte pra fazer num outro estado. Que ele tinha terminado com ela. E tava pensando de me levar. E eu fiquei toda feliz. Falei, nossa, agora vai. E falei que minha chefe deu um jeito. E acho que depois de dois dias ele começou a me falar. Não sei. Não me pressiona. Não sei o que. E quando eu fui ver, ele tinha ido com ela. E aquela viagem dele, meu Deus, como me doeu. Como me doeu. Ele me ligou todos os dias daquela viagem. Mas como aquilo ali foi um tapa na minha cara. E ele falava, não, eu preciso dar um jeito. Eu não aguento mais. Eu vou resolver essa situação. E eu sei que aquele angústia que ele sentia nesses momentos que ele falava isso pra mim. Eram as orações. Era Deus mostrando algumas coisas pra ele. Mas hoje eu entendo que o pecado é difícil. É difícil você largar. É difícil você se desprender quando Satanás tá com toda a fúria em cima da tua família. E aí eu comecei, por conta do meu sofrimento ser tão grande, eu comecei a me focar no sofrimento de outras pessoas. Porque eu falei, não, eu preciso esquecer um pouco a minha dor. E olhar pra dor do outro. E aí eu comecei, foi quando eu entrei no grupo da Sol. E a Sol, assim, nossa, ela não sabe o bem que ela me faz até hoje. O quão grata eu sou pela vida dela, pelo grupo. E naquele grupo eu fiz amizades. E naquele grupo eu comecei a orar muito com outras pessoas, por outras pessoas. E fazer amizades. E fazemos jejum juntos e campanhas. E eu fui esquecendo um pouco da minha dor. Porque eu tinha tantas pessoas que eu poderia ser mais útil do que só lamber minhas feridas, sabe? E pronto. E assim, por muitas vezes eu pensei em desistir. Por muitas, muitas, muitas vezes. Só que eu ficava pensando, falava, meu Deus, como é que eu vou olhar pra minha filha e dizer que eu desisti? Eu não quero isso pra ela. Eu não quero que ela cresça e escolha com quem vai passar Natal e Ano Novo. Eu não quero que ela cresça com esse vínculo dos pais rompidos. E eu falava, Deus, eu fiz um juramento pro Senhor no dia que eu me casei. Como é que eu vou olhar pro Senhor quando eu estiver morta? E Deus, o Senhor me perguntava, cadê o marido que eu te dei? Que eu tivesse jogado fora? Porque eu sabia que eu tinha errado. Demais. E assim, eu tinha a convicção de que aquele marido era o marido que Deus tinha me dado. Então, aquilo ali me dava força. Eu falava, não, eu vou continuar mais um pouco. Eu vou continuar mais um pouco. E assim, eu tinha mais fôlego. E assim, foi muito difícil pra mim porque, como meu marido era muito conhecido no nosso trabalho, todo mundo via ele com ela. Chegou a festa do servidor público, três anos seguidos ela foi com ele. E eu não pude ir porque, como que eu ia? E os meus colegas de trabalho viam, os dois juntos, nessas festas. Chegou a ter congresso de servidor e ela viajou com ele. E muita gente viu. E a gente tinha grupo de servidor, grupo de WhatsApp. E as pessoas falavam. A outra esposa do fulano. E era muito humilhação. Muito humilhação. Mas eu precisava seguir caminhando com Deus. E eu ficava muito desesperada pensando no tempo. Muito, muito, muito. Até que eu vi que, peraí, eu tô fazendo esse tempo se estender. E assim, se ele vai voltar agora, se ele vai voltar daqui seis meses, daqui um ano, daqui a três anos. Eu não sei, mas eu preciso continuar. E aquilo ali, de certa forma, entender que poderia levar muito mais tempo do que levou, me trouxe calma. E foi me trazendo um pouco mais de paz, sabe? E eu continuei me focando em oração, jejum. Não cuidar das pessoas que se aproximavam de mim. E o tempo foi passando. E chegou 2018. A gente viajou, junto, eu e ele. E nossa filha. Passamos cinco, seis dias em Fortaleza. Eu achei que naquele momento ia ser a restauração, mas não foi. Naquele momento... Foi muito bom. Eu acho que criou muitas memórias boas pra ele, pra mim, pra nossa filha. E foi um momento que a gente conversou um pouco sobre tudo que ele viveu. E ele me contou algumas coisas que foram muito difíceis de ouvir. Mas... Eu... Entendi que eu precisava ficar quieta. E aí foi o momento que eu comecei... Eu acho que só nesse momento eu comecei realmente a deixar ir. De fato. Porque eu deixar ir não é só não ligar. Porque eu já não ligava mesmo, porque eu sabia que ele não ia atender. E depois de um tempo ele me inventou que ele não tinha celular. Mas na verdade era porque ele mudou o número e eu não poderia ter o celular dele. Acho que foi por causa da outra, né? E aí... Logo depois que a gente voltou de viagem, ele viajou. E... Eu não sabia, mas ele viajou porque ele voltou com a outra. E ele ficou pela primeira vez, muitos dias, sem me dar notícia. Ele ficou acho que uns seis dias viajando, cinco dias. E todos esses dias, pela primeira vez, ele ficou sem me dar notícia. E foi desesperador. E foi angustiante. Eu me lembro que eu falei com a Sol. E ela falou... Carla, teu marido nem voltou pra casa. Você tá querendo controlar ele? E aí eu vi que eu ainda precisava ser tratada. E quando ele voltou, ele... Claro, o diabo infelizmente começou a fazer muitas coisas. Ele mentiu, dizendo que não, que não tava com ninguém. Porque eu ainda insisti em querer saber. Mas... O tempo passou. E eu acreditei que ele não tinha ninguém. E aí quando foi em dezembro, eu viajei. Ele me levou pro trabalho. Se despediu de mim. Diz que me amava. E mal sabia eu que ele tava indo viajar também. De novo. Pra praia. Pro mesmo lugar que ele foi comigo em agosto. Ele levou ela. E ele dessa vez ficou dez dias sem dar notícia. Só que dessa vez eu não me desesperei. Porque aquilo ali pra mim era certeza, tá? Ele voltou com... Ou ele voltou com ela. Ou ele tá com outra pessoa. Eu não posso fazer nada. Eu vou seguir minha vida. E eu não me desesperei. Foi muito difícil. Porque isso foi nas vésperas... Do meu aniversário. Eu ia operar também. Então, assim... Ele voltou. Me deu notícia. Numa terça-feira. Na sexta eu ia operar. No sábado era meu aniversário. Foi um aniversário muito triste pra mim. E quando ele voltou... Como minha tia comentou uma foto dele no Face. Minha tia me mandou. E foi a primeira vez que eu falei... Olha, eu não quero saber. Ele tá vivendo a vida dele. Ele tá separado de mim. Então, ele vive o que ele quiser viver. E eu vou viver minha vida. E foi a primeira vez que eu tive coragem... De verdade. De pensar dessa forma. De falar desse jeito. E aí, essa minha tia entendeu... Que eu não queria mais saber de nada. E quando ele me ligou... Eu atendi normal. Falei... Oi, tudo bom? E aí... Aí ele veio... Ah, você sabe que não tá tudo bem. Veio querer mil e uma satisfações. Falei... Olha, você não me deve satisfação nenhuma. Você seguiu sua vida. Eu vou seguir a minha. E tranquilo. Beleza. A gente tem uma filha em comum. E vamos... Vamos tentar lidar com as coisas pra que ela fique bem. Enfim... E fui. Não sei como eu tive coragem. E... E aí, quando eu voltei pra casa... Tinha muitas coisas dele aqui em casa. Ele falou que ele ia... Me mostrar, me provar que queria a família dele. E quando eu cheguei aqui... Tinha muita roupa dele... Televisão... Um monte de coisa. Até assustei. Achei que ele tinha voltado. Mas não, ele não voltou. Isso já era janeiro... De dois mil e dezenove. E ele ainda continuava com a outra. Mas eu achei que ele tinha terminado com ela. Já que ele tinha trazido muita coisa pra cá. Mas... Não. E aí, eu continuei em jejum e oração e propósitos. Até que... Eu fui descansando. Eu fui falando... Ai, Deus, eu cansei. Eu não quero mais. Eu tô cansada. Eu não conseguia desistir. Mas eu falei... Não, eu tô cansada de esperar. E eu vou viver. E eu comecei a sair. Com umas amigas. Pra jantar. Nada demais. E nesses três anos e pouco... Ele nunca pegou a nossa filha. Pra passar um final de semana. Pra... Pra ficar com ela. De fato. Uma porque... Eu nunca proibi. Mas eu falei pra ele que eu não gostaria que ela tivesse contato com a AM. E ele respeitou. Então, ele só levava em poucas ocasiões. Quando não tinha como ele não levar. E aí, nessas ocasiões, a minha filha tinha contato com ela. Ela era muito difícil. Mas eu não podia impedir. E nunca impedir. Até porque eu acho que não é meu papel. E aí, eu fui fazer um propósito com duas irmãs. Onde nós três iríamos jejuar três dias por cada marido. Três dias pela libertação de um. Três dias pela libertação do outro. E o meu marido seria o último. E quando a gente tava num dos dias dessa campanha. Meu marido apareceu aqui em casa com a cara muito de choro. Era uma sexta-feira à noite. Muito choro. E pedindo pra ficar aqui. Se podia ficar aqui. Eu falei que sim. E ele ficou. E eu não sabia o que tava acontecendo. No outro dia ele veio. Trouxe algumas roupas. E eu falei, Deus. É agora. Aí eu falei, Deus. Só que nesse mesmo dia. Ele trouxe muita foto dele com a outra. Ele trouxe uma caixa de lembrança dele com ela. E quando ele trouxe a roupa dele. Veio coisa dela também. E nossa, gente. Foi assim. Desesperador. Deu até frio na barriga. Quando eu tive que falar com ele. Foi muito difícil pra mim. Muito. E eu lembro que eu falei, Deus. Se for pra ele voltar mesmo pra casa. Se essa é a hora. Por favor. Faça com que ele traga mais coisas. E aí ele trouxe no outro dia mais coisas. E eu entendi que ele naquele momento tinha voltado. Só que eu achei que ele tinha voltado pra mim. Mas não. Ele voltou somente pra nossa casa. Ele voltou pra cá em março. E assim. Foi muito, muito sofrido. Porque ele voltou pra cá sofrendo muito. Porque ela terminou com ele. E ele passava dia e noite chorando. Dia e noite chorando. E ele entrou numa depressão. Por conta de ter terminado. E meu marido não tinha ânimo pra brincar com a nossa filha. Ele não tinha ânimo nem pra fazer as atividades físicas dele que ele gostava. E gente, era muito ruim ver meu marido. Assim, ele só vinha pra casa de madrugada. Normalmente ele já tinha bebido muito. E vinha só pra dormir mesmo. Ele nem comia aqui em casa. Ele não comia. Por mais que eu fizesse as coisas. Ele não queria. E era o momento que eu tinha que olhar ele sofrer e ficar calada. E fingir que eu não tava vendo. E aquilo ali foi assim. Destruidor. Foi devastador. Ver meu marido daquele jeito. Porque a gente sabe o quanto a gente sofreu. Aí você vê alguém sofrendo. Tanto que a gente sofreu. Mas não por você. Por outra pessoa. É muito triste. E assim foi março. Assim foi abril. Assim foi maio. E ele foi no encontro com Deus em maio. E nesse encontro com Deus ele voltou pior. Ele voltou e falou que não queria ficar em casa. Que ele não conseguia ficar aqui. Não sei se foi em abril ou maio. E que ele ia embora de novo. E com muita dor no coração. Eu falei que tudo bem. Ele foi. Até arrumei as coisas tudo dele. Mas ele não quis levar. Ele foi só uma mala. Depois de uma viagem dele. Pelo esporte que ele fazia. E dessa viagem ele já não voltou pra casa. E foi morar com a mãe dele. E foi muito difícil pra mim. De novo estar sem meu marido dentro de casa. E mais uma vez eu me foquei em jejuar e orar. E pedia muito pra Deus pra que ele sentisse saudade de estar comigo. Com a nossa filha. Eu queria muito que ele sentisse saudade da família. Da casa. E ele passou eu acho que um mês fora de casa. Só que aí ele vinha dormir aqui. De vez em quando. Mas assim. Em todos esses momentos. A gente não tinha intimidade com marido e mulher. Nem quando ele tava separado. E nem quando ele tinha voltado. Porque ele não... A cabeça dele ainda estava na outra pessoa. E passou abril. Passou maio. Passou junho. Passou julho. Passou agosto. Passou setembro. E assim. Quando foi em outubro. A gente já tava com uma viagem marcada pra Disney. E eu tinha comprado. Porque esse era o sonho dele. E eu queria realizar um sonho da família. Da gente conhecer os Estados Unidos. Ir pra um jogo. E... Depois. Quando foi em outubro. Que a gente... Perto da gente viajar. Eu comecei a ver mudança nele. Eu via que ele começou a dizer que me amava. Começou a dizer que queria a família dele de volta. De outubro pra cá. Que eu posso dizer que o meu casamento começou a ser restaurado. Ele ainda não é restaurado. Mas ele começou a ser restaurado. E tudo leva um tempo. Ainda leva um tempo. Pra ele esquecer todo o mal que eu fiz. Ainda leva um tempo. Pra que ele possa confiar que realmente eu mudei. Ainda leva um tempo. Pra que a gente possa se acertar. Como um todo. Então, assim... Nós ainda não estamos do jeito que... Que eu sonho. Mas eu sei que Deus tem feito maravilhas. E tem momentos que às vezes eu me esqueço. E às vezes eu escorrego. E quando a gente escorrega. A primeira coisa que você vai ouvir é... Você não mudou nada. E eu cheguei a me abalar um pouco na fé. A me esfriar. E toda vez que eu fiz isso, eu vi que as coisas pioraram. Então, eu falei que hoje eu entendo que o que eu mais preciso é de Deus. E que ser feliz não depende de eu estar com meu marido. Mas depende diretamente de eu estar com Deus. Porque se eu não estiver com Deus. Eu não vou estar bem com ninguém. Então, abrir mão do meu marido foi muito difícil. Abrir mão do meu Isaac foi muito difícil. Mas foi algo necessário. E eu agradeço hoje muito a Deus. Por todos os... Todo esse deserto que eu passei. Isso foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Eu precisava ser separada. Eu precisava ser humilhada como eu fui. Eu precisava passar por tudo isso. Pra que eu entendesse o quanto eu precisava mudar. Pra que eu entendesse o mal que eu tinha feito pra minha casa. Pra minha família. E hoje eu agradeço demais. Por tudo que eu aprendi. E hoje eu acompanho meu marido nas coisas que ele quer. Hoje eu me calo muito mais. Hoje eu tenho orado. Pra ele ser o cabeça do nosso... Do nosso lar. Da nossa família. E eu acredito sim. Com certeza que ele vai voltar pros caminhos do Senhor. E ser o varão de excelência que Deus quer. Eu espero que... O meu testemunho foram três anos e meio. Mas eu espero que... Traga esperança pra todos vocês. Que vocês creiam que Deus pode fazer no de repente. Porque quando eu menos esperei, Deus fez na minha vida. E... Assim como Deus fez na minha vida. Deus vai fazendo a vida de cada um. Eu amo essa família. Eu oro por essa família. E eu creio que vai chegar o tempo de ouvir todos... Todos restaurados. E vivendo o melhor de Deus na vida de vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E assim como Deus. E aí... E aí? Obrigado.